E hoje o programa não é só para quem está namorado. Eu vou conversar com a psicóloga Marilda Coelho sobre os principais erros das mulheres solteiras na hora de conquistar a moçada na balada. Oi Marilda, seja bem-vinda. Obrigada Cinti. Me fala um pouquinho, hoje a gente vê que as mulheres reclamam que não conseguem mais namorar, que os rapazes não querem mais compromisso. Mas assim, às vezes as mulheres têm um pouco de responsabilidade nisso. O que você destaca como os principais pontos para a gente mudar, para a gente melhorar na hora de conquistar um osso aí bonito? Eu tenho percebido que as mulheres ficam às vezes muito ansiosas. Então elas chegam no rapaz com a expectativa muito alta que as coisas deem certo. E isso, às vezes, essa ansiedade faz com que ela não suporte esse momento da conquista. E é gostoso, é importante aprender a desfrutar esse momento da conquista, de relacionar. A mulher que tem uma boa autoestima, a mulher que se gosta, ela fica mais tranquila nesse momento. Então se você não está conseguindo fazer isso, é importante você rever a sua autoestima. É um momento delicado, é um momento de conhecimento. É importante ser verdadeira, porque se você for passar uma imagem que realmente não é você, isso vai estar fadado ao fracasso, esse relacionamento. Fica óbvio, né? Fica óbvio. Então vejo que você destacou a questão da autoestima, de estar bem consigo mesma, de conter ansiedade e de tentar ser bem verdadeira no que você não vendeu uma falsa imagem. É. Outra coisa também que tem assustado muitos homens é que nós estamos num momento de muitas mudanças. A mulher, de hoje, o homem não está sabendo como conduzir as situações de relacionamento. Então se ele abre a porta do carro, ela acha que ele é machista. Se divide a conta, ela acha que ele é folgado. Então, eles estão um pouco perdidos. Mas isso é difícil, né? Porque assim, a mulher é daqui às vezes um cara romântico, que faz algumas coisas, mas às vezes vê até o romantismo como um machismo. E aí? Como é que vai lidar com isso? É, então, isso é importante você conhecer os valores. Por isso esse momento da conquista, ele é um momento significativo do relacionamento. Para que haja a compatibilidade. Houve um tempo na história aí da humanidade que você buscava os opostos para se completarem. Hoje, nós estamos buscando as pessoas compatíveis, tanto para o lazer, quanto para a vida do dia a dia, até para a possibilidade de vir a constituir uma família e ter filhos. Então, nós estamos buscando as pessoas compatíveis com o que eu penso. Então, isso entra a questão da posição do homem em relação à mulher socialmente. que eu tenho visto que muitas pessoas, muitas mulheres, elas ficam muito perdidas em relação a isso. Então, eu preciso saber o que eu quero, o que eu espero do meu companheiro, para que eu seja clara, porque se eu tenho uma situação vivalente, eu vou passar essa confusão. E aí acaba que não vai dar certo, né? Aí acaba que não vai dar certo. E sabe o que eu vejo? Assim, às vezes eu estou enganada. Mas tem muitas pessoas que conhecem, às vezes, um rapaz, né? Numa festa. E, às vezes, na ansiedade, no outro dia, mandam muitas mensagens, ligam muito. O cara vai fugir, não vai, não? Assusta. Ele pode até estar pensando... O homem, ele tem um tempo de reação menos... Mais lento. Mais lento. Ele demora mais para ter um tempo de reação que a mulher. Então, se a mulher, ela interage rápido, atropela e ele percebe aquela ansiedade, o comportamento natural é de fugir. Porque ele se assusta. Ele assusta. Ela atropela o sentimento e a reação dele. Então, aquilo já está descartado. Segurança e a ansiedade, meninas, é muito importante. O que nós temos visto também é assim. Pesquisas mostram que os casais, eles estão desejosos de relações duradouras. Embora os relacionamentos tenham durado, em média, 5 a 7 anos. As pessoas têm separado muito. Tem um índice de casamento alto, mas tem um índice de separação muito grande. Então, as pessoas têm desejo de ficar junto, mas elas não estão conseguindo conciliar a vida a dois. Acho isso importantíssimo. E o que você destacaria, assim, para a mulher perceber no homem? Se ela tem o canal aberto, assim, se tem chance de ter alguma coisa mais séria ou não? Assim, que sinais a gente pode perceber? É, aguardar a manifestação dele e, principalmente, assim, a sua postura adiante da pessoa. Se eu vou, algumas mulheres vão, por exemplo, para a balada à noite com uma mini blusa e uma mini saia, a tendência do homem que vai aproximar é para ficar uma noite. Mesmo aqueles que estão desejando um relacionamento mais duradouro. Então, eu vou atrair aquilo que eu passo na minha imagem. Então, cuidado com a imagem. Na hora de escolher a roupa, né? Na hora de escolher a roupa. Ainda que ela tenha um corpo maravilhoso, a mini blusa e a mini saia seria para o clube. Então, ela se compor mais, a possibilidade que ela venha atrair pessoas que têm a intenção de buscar um relacionamento duradouro é muito maior do que se ela se expor demais. Isso tem acontecido. Às vezes, na ansiedade de mostrar os atributos físicos, as mulheres exageram. E aí, passa uma imagem, às vezes, inadequada. Às vezes, vulgar. E aí, elas falam, eu não sei o que acontece comigo. Nossa, eu estou atraindo só homens que não querem nada. Mas é importante você se olhar. Como você está se portando. A forma de vestir também denuncia uma baixa estima. Se eu tenho que me autoafirmar com os atributos físicos, é porque, de fato, eu estou precisando me autoafirmar como mulher. Por dentro, alguma coisa não está legal. Alguma coisa está falhando. Que legal, que bacana. Olha, muito obrigada pelas suas dicas. Tenho certeza que a mulherada gostou. E, com certeza, vai passar o próximo Dia dos Namorados acompanhada, né? Isso, e assim espero. Parabéns pra vocês. Um abraço. Obrigada.